A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A PAIXADA DAS CONQUISTAS Na lameda das vitórias Vem surgir esse gigante Uma paixão de muitas glórias Olímpico, Olímpico O teu verbo é vencer Olímpico, Olímpico És a razão do meu viver És a razão do meu viver Para quem quiser ouvir Com orgulho vou cantar Regre na meu coração Para sempre vou te amar Olímpico, Olímpico O teu verbo é vencer Olímpico, Olímpico És a razão do meu viver És a razão do meu viver Olímpico, Olímpico Olímpico, Olímpico Olímpico, Olímpico Olímpico